Essa é uma coisa que eu não aguento, que eu não mereço, é você comprar um Tang, uma marca conhecida, tá, e tá morrendo de sede, querendo fazer um suco gelado, já com a jarra praticamente meio preparada, porque o outro suco já acabou, aí você vem pra tentar, nessa partezinha aqui, ó, cortar, abrir o pacote. Aí você tenta, de qualquer maneira, abrir essa fraga, que você não consegue abrir de jeito nenhum, porque tem uma colherchinha aqui, ó, tem uma colherchinha, mas olha aqui, ó, não, não tem, não abre o suco gelado, olha, não abre, não abre, não abre, e eu não vou pegar o meu dedo, porque o suco gelado não abre, ó, não abre mesmo. Aí você tem que pegar uma, uma tesoura, pra cortar, e poder abrir essa praga.